Fala aí pessoal, beleza? Rafael aqui da Alka Prime, vou mostrar mais um pouquinho aqui dos detalhes das nossas máquinas, como elas são fabricadas, para vocês verem em detalhes aí a qualidade da nossa máquina, tá? Primeiro, olha ali, não esquece hein, Alka Prime, novo conceito. Olha aí ó, aqui tá um lote de 40 máquinas, sendo 15 laminadoras, só laminadoras né, essa é a Mini Airbag 2.0, aqui a gente tem 10, 2 em 1 automática, e aqui eu tô terminando de fazer as furações e rosca né, os parafusos aqui da 2 em 1 manual. Pra vocês verem a qualidade e padrão das nossas máquinas ó, são máquinas cortadas tudo na pulsionadeira né, os cortes, tanto o retangular, quanto o circular aqui ó, os botões, manômetro, vacômetro. Pra ficar melhor que isso aqui, só corte a laser, nenhum corte chega aproximado a pulsionadeira, eu acho que a pulsionadeira ainda é melhor que o laser né, num oxicorte, plasma, nada fica igual a esse aqui ó, é muita qualidade, muito padrão. Um detalhe, que a chapa usada aqui ó, na carcaça principal, é 2 milímetros, uma chapa que aguenta muita coisa, claro que a máquina não é feita pra aguentar peso nem nada né, mas pra ter durabilidade, galvanizado né, então não enferruja, mesmo se tiver lasca de, de repente arrancar um pedaço da tinta, a parte que, de onde for arrancada, ela não vai enferrujar né, muita, muita qualidade mesmo. Todos os parafusos, relembrando, que a gente coloca aqui ó, nas laterais ó, as firações aqui ó, é a única parte feita manualmente na máquina, são isso aqui, mas eu já tô vendo já pra fazer ela, já vir pronto né, padronizado, apesar que não tem como errar esses furos aqui na mão, fica também de muita qualidade. Todos os parafusos colocados aqui, são de inox, todos os parafusos colocados na parte de cima, são de inox, todos os parafusos usados na máquina, é de inox. É muita, muita qualidade mesmo, olha aí ó, aqui tem mais um pouco, que eu tô fazendo a furação né, muito top de linha ó, vou dar uma olhadinha aqui ó, na espessura da chapa ó, tá vendo? 2 milímetros de chapa, a dobradeira que faz a dobra dessas máquinas, podem ver que tem as abas aqui dobradinhas, tá vendo? Pra gente fazer os encaixes. Essa dobradeira é uma dobradeira automática, programável, o que é isso? Ele programa a largura que ela tem que dobrar aqui, todas as abas e o operador só vai encaixando a máquina lá e ela vai fazendo as dobras. Então, garante padrão né, podem ver aqui ó, a máquina não tem como dobrar errado ó, tá vendo? Uma ponta bate com a outra, todas tem a mesma medida ó, olha esse ângulo aqui ó, essa câmera foca né, então é muita perfeição, a máquina sai da posicionadeira cortada, já com os cortes dos ângulos né, tudo cortadinho aqui, 90 graus, pra quando dobrar, fazer os encaixes perfeitamente. Então, é qualidade fora do comum né, a gente não brinca não viu pessoal, aqui tem que ter padrão, tem que ser padronizado. A gente quer realmente, a gente luta muito, pra desmistificar esse negócio de ah, máquina caseira só porque é feito no Brasil né, o pessoal fala que é caseira porque é feito no Brasil, não, nossa máquina não tem nada de caseiro não, olha aí ó, todas as furações já vem feita de, de fábrica, aqui são os aros né, vai pra pintura, aqui tira a bolha, é um tubo né, então ele não tem solda lateral, só tem a solda da frente e do fundo, é um tubo, pra gente ter mais resistência né, apesar de ser uma chapa muito grossa, quase 5 milímetros, ela tem 4.75 milímetros de espessura, esse tubo, não tem como estourar isso aqui né, é bem difícil, antes de estourar isso aqui, estourar mangueiro, estoura tudo, e é isso ó, olha a qualidade disso ó, olha o padrão disso, procura um furo fora da, da posição, não tem como né, muita qualidade mesmo, a parte traseira da máquina, ó, as tomadas, os cortes da tomada né, tudo embutido, aqui as entradas de vácuo, mesma coisa na, na automática, tem o manual né, então os furos dela, a parte traseira, aqui ó, tudo padronizado, as tomadas, a entrada de ar, de vácuo, e é isso, muita qualidade mesmo, nas nossas máquinas, e aproveitando pessoal, vai ter novidade aí, Moraes está trabalhando, num projeto muito top de linha, um projeto que a gente vem, vem trabalhando há meses né, há meses a gente vem trabalhando nisso, praticamente já, tem mais de 6, 7 meses que a gente trabalha nesse projeto, mas agora a gente pegou muito firme né, que é a nossa máquina laser, que vai vir com a mesma qualidade, a Alka Prama que vocês já conhecem, aqui estão as telas, onde eu faço o silk né, das descrições, tá ruim de focar aqui, tá vendo, é tudo silcado, não tem adesivo na máquina mais, foi só no primeiro lote, aqui é a parte frontal da, da 2 em 1, aqui é a parte traseira, aqui é a parte frontal da, da nossa laminadora, a parte traseira da nossa laminadora, e é isso, motores que a gente vende também tá, compressor da Compra Brasil, bomba de vácuo da VIX, vendemos da Surya também, na verdade a gente vende aquilo que, tem preço de revenda né, então a gente não consegue ter, um produto fixo ainda né, tipo ah, eu vou ter sempre da VIX, não sei né, de repente o fornecedor mudou lá, a gente tem que pegar o que ele tem, mas sempre com qualidade né, tem que atender os padrões da nossa máquina, se não tiver a gente nem vende, a gente não entra não, e é isso, Brasilzão nosso, ordem e progresso, sem ordem não há progresso pessoal, tem uma ordem, assim a gente progride, beleza, e é isso ó, o Capraim é um novo conceito, de verdade tá, não somos a revolução, nós somos a evolução, estamos evoluindo, revolucionar é para os fracos, a gente evolui, certo, valeu!